Olá, olá meu anjo linda, cartinha do dia, hoje saiu Santa Hedegarda e diz-lhe que que esta situação que tanto o preocupa para ser resolvida, você tem que acreditar em si, nas suas capacidades, que você vai resolver tudo muito bem hoje com a graça de Santa Hedegarda. Está combinado? Muito bem. Seja bem-vindo a mais um programa Maria Helena, que é o seu ponto de equilíbrio diário. Hoje vou dizer-lhe as previsões diárias para o seu signo e também vamos ter consultas, se anda aí assim, com uma situação que não consegue resolver e quer a minha orientação, eu estou aqui para ouvi-lo e ajudar o meu anjo lindo. Claro que sim, vá, tem que ligar para mim, inscreva-se para ter uma consulta comigo. Como é que faz? Liga para este número, você sabe qual é, mas liga mesmo, está bem, liga já. Mais 351 seguido 210-929-040. Ou se preferir, pode também enviar uma pergunta por e-mail para amigamarilena.pt, eu estou à espera. E agora, quero ir à primeira consulta comigo, eu também. Vamos ver que pergunta me vão fazer. Venha daí. Olá, meu anjo lindo, será que tem alguém em linha? Tem sim, bom dia, Maria Helena. É um prazer falar com Maria Helena. Ah, obrigada, minha querida. E eu estou a falar com quem? Maria Carvalho. Maria Carvalho, muito bem, sim senhora. Que idade tem, Maria? Quarenta e oito. Quarenta e oito. E o seu signo? Touro. Touro. Sim senhora, é uma pessoa que quer as coisinhas todas com calma, não é? Feito com calma, não é? É, sim senhora. Muito bem, minha querida. Está-me a ligar de onde? De Amarante. 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 Então segue-me como? No Facebook. No Facebook, muito bem. Segue-me todos os dias, não? Sim, todos os dias. Muito bem, minha querida. Sim senhora. Diga-me então, qual é a pergunta que quer fazer à sua amiga Maria Helena? Maria Helena, na área do amor, como foi a parte que nunca tive sorte, e já estou separada há alguns anos, queria saber se foi encontrar aquela pessoa. Pronto. Então eu mesmo sem tirar a tarot, eu digo-lhe uma coisa, enquanto a senhora acreditar que não tem sorte no amor, aliás, não é senhor, é senhora, sou eu, é toda a gente. Qualquer pessoa que acredite que não tem sorte nisto ou naquilo, ela nunca vai ter sorte, porque é uma crença errada e nós, quando acreditamos, fazemos com que as coisas aconteçam. Está a perceber? Por isso é que há pessoas que dizem assim, Ah, eu olhei para aquela pessoa, não gostei nada dela. Pois não, não gostaste dela, nunca me enganou. Pois não, porque tu criaste um preconceito acerca dessa pessoa e a pessoa vai corresponder às tuas expectativas. A vida funciona assim, são leis. E as leis são inalteráveis, percebe? Portanto, a minha querida só vai encontrar um amor, quando achar e sentir. Eu sou tão boa, eu sou maravilhosa, beijinhos, como eu me adoro. Ah, aí você atrai, percebe? Você atrai, porque você gosta de si, aquilo transmite-se, está a compreender? Agora, se eu estivesse assim, ah, eu sou velhota, ninguém gosta de mim, ai, coitadita, já passei das coisas. Eu não penso assim, eu, eu estou aqui, estou maravilhosa, está a compreender? Estou a compreender, Maria. Ser assim, gostar de nós, olhar para nós, tratar, pôr creme, pintar-se, arranjar-se, ai, eu estou tão linda, tão linda. Pelo menos, enquanto a pessoa pensa assim, está feliz. Está a compreender? É verdade. É, sim, a pessoa está assim, está feliz, está a pensar nisso, está a pensar em coisas boas, está feliz. Portanto, é assim, você escreva o que eu lhe digo, porque o que eu lhe digo é verdade. Então, é assim, nós temos aqui um mundo novo, é uma maneira de pensar. Temos aqui uma escolha, que você é que escolhe, você escolhe a sua vida. Mas eu vou lhe dar, vou lhe ensinar como é que nós conseguimos as coisas. Nós conseguimos as coisas assim, que você pensa que já tem. Você faz, vamos supor, como é que você se sentia se há 10 minutos atrás você encontrasse aquela pessoa que mexe no seu coração, que você se palpita toda? Ficava feliz, não ficava? Claro que sim. Então, imagine isso. Diga assim, como é que eu me sentiria se eu encontrasse a pessoa que eu gosto mesmo, que eu gosto mesmo, está a perceber? E essa sensação, e essa emoção, vai atrair coisas boas. Você vai encontrar a pessoa certa, sim senhora, mais depressa do que pensa, mas é com esta transformação. Compreendeu? Mas vai encontrar, porque você vai mudar. Nós vimos aqui nas cartas que você e as respostas que procura estão dentro de si. Está a compreender, minha querida? Eu estou a compreender perfeitamente, Maria Helena. Então vá, força, essa mudança é urgente e você pode fazê-la. E vai ser uma mudança maravilhosa para si, para todos os envolvidos e até se vai refletir depois nas pessoas com quem você se dá. Porque você amante-se a si e vai atrair mais amor para a sua vida de todo o tipo de amor. Está a compreender? Sim, sim. As pessoas vão gostar de si porque sim. Como você é, seja autêntica. Está bem, querida? Está muito bem. Pronto, vá, beijinho, beijinho. Beijinho, obrigada, Maria Helena. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, minha querida, obrigada. E está na altura de conhecer as previsões para hoje. Bora lá. Carneiro, hoje pode andar um pouco nervoso, é melhor acalmar-se, respirar fundo. Ah, pois é, pois é. Touro, hoje pode receber uma mensagem importante, esteja atento, abra a pestana e os ouvidos também. Gêmeos, hoje é um bom dia para o amor. Seja feliz que você merece, a vida é bela. Caranguejo, mantenha a cabeça ocupada, pense bem no que é bom para si. Sempre se ouviu dizer, quando era miúda dizia-se assim, cabeça, cabeça vazia é a oficina do diabo. E é verdade, é verdade, portanto ocupa a sua mente. Leão, é um bom dia a nível profissional, avance com as suas ideias. Virgem, dê o seu melhor para alcançar as suas metas. E agora é tempo de irmos a mais uma consultinha. Eu adoro dar consultas. Venha ali comigo. Olá, olá, eu acho que eu já tenho alguém em linha, é verdade. Bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Com o Jorge. Com quem? Jorge Batista. Jorge Batista, sim senhor Jorge Batista. Jorge Batista, está-me a ligar de onde? De França. De França, sim senhor. Eu tenho que ir a França porque eu tenho uma ligião de, é na França e no Brasil, é uma coisa, olha, é assim, resmas e resmas, graças a Deus. Que idade tem Jorge? Quarenta. Quarenta. E o seu signo? É peixe. Peixe, só é o último signo do zodíaco. Normalmente as pessoas de peixe são aquelas pessoas que se querem dar bem com todos, querem estar bem, epá, não me chateio, que eu quero, não quero, que há confissões. E você é assim? Eu sou, sou. Muito bem. Então Jorge, diga-me o que é que queria perguntar à sua amiga Maria Leão? Diga. Olha, eu queria perguntar, eu tenho uma tendinite no braço e eu gostaria de saber se vou ter que fazer alguma operação ou alguma coisa assim no género. Pronto, tem 40 anos. Se é grave ou não. Tem 40 anos. Olha, eu tive muitas tendinites, eu tinha muitas tendinites e o médico dizia que eu tinha uma falência muscular e que aquilo não tinha remédio de jeito nenhum. Sim. E eu comecei a pensar com os meus botões e pensei assim, não tenho, eu tenho uma máquina perfeita que Deus fez, eu não vou deixar de ter estas coisas das tendinites. Eu lembro quando estava na universidade até para escrever, eu tinha dificuldade, aquilo era uma coisa horrível. Então, comecei a alterar a minha alimentação, comecei a fazer ginástica todos os dias, agora estou aqui, olha, sem que nem um perro, com a tendinite, já nem sei o que é isso. Está a compreender? Portanto, você altera a sua alimentação, olha, coma alho, beba chá de cebola, tome curcuma, está a compreender? Coisinhas simples que a gente tem em casa, todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque a curcuma é um anti-inflamatório natural, mistura com pimenta preta. Olha, você fica fino que nem um perro e vá ao médico e depois eu tenho que me empurrar, vá ao médico e é verdade, vá ao médico e siga as instruções do médico. Mas acrescenta as instruções da Maria Helena, que você vai estar muito bem, pode ser claro. Agora vamos ao tarô, não é? Até já lhe dei a consulta, eu já lhe dei a consulta, pronto, eu já nem devia. Mas, olha, há pessoas que vão lá falar comigo assim, ó Maria Helena, não acredito nada disso das cartas, mas olha, eu quero falar consigo. Fala lá muita gente assim, eu, olha, já falei tudo, pronto. Então vamos ver, olha, cartas tão boas, você tem cartas muito boas aqui, você está a trabalhar? Não, 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 não. Agora não por causa da tendinite, mas tem cartas muito boas. Vai ficar bem. Não, estou desempregado. Está desempregado, mas você vai ficar bem. Você vai ficar bem, as coisas, tem cartas muito, muito boas. Portanto, faça o que eu lhe digo, mas vá já comprar curcuma, faça chá com cascas de cebola, está a compreender? Coma alho, ponha alho no mel, você se puser alho no mel e põe ali alho, um bocadinho de alho no mel e come todos os dias duas colheres de mel. Você fica fino, num mês você fica fino. Vai correr tudo bem, vá, força. Você é um rapaz, uva cheia de energia, vamos embora, para a frente é que eu quero. Obrigada, doutor. Mas faça o que eu lhe estou a dizer todos os dias, não é um dia só. É para o resto da sua vida. Isto que eu tenho aqui é chá de cebola. Sim, sim. E com curcuma cá dentro, está bem? Está bom, obrigada. Ficamos aqui finos, que até, em vez de andar para a frente andamos para trás. Vá, um beijinho. Beijinho, vá. Muito bem. E está na altura das previsões, já, pois é, pois é. Continuamos com balança, pode sentir algumas dúvidas no amor. Pense bem antes de tomar uma decisão importante para si. Escorpião, no trabalho, precisa de estar mais concentrado nas suas metas. Portanto, quando se está a trabalhar, está-se a pensar no trabalho, nem noutras coisas, ok? Sagitário, hoje é um bom dia para avançar com os seus projetos. Você vai conseguir. Capricórnio, hoje é um bom dia a nível financeiro. Siga as suas ideias e seja rápido a agir. Não fique à espera. Tem que ser agora. Aquário, pode sentir-se mais inseguro. Tenha pensamentos positivos. E como é que se tem pensamentos positivos? É perguntar ao nosso cérebro. Ah, e se eu estivesse feliz, como é que me sentia? É assim que a gente fica feliz. Peixes, hoje pode ter de lidar com uma situação assim um bocadinho descontrolada, mas tudo se vai resolver. E agora você quer saber, quer saber qual é o seu signo, se o seu signo é dos mais favorecidos ou menos. Olha, então vou lhe dizer. Os mais favorecidos são Sagitário e Leão. E os menos favorecidos, hum, são Peixe e Carneiro. Eu contei-lhe tudo com essa sua amiguinha. Ah, pois é, pois é. É assim, a Marilena contou-lhe tudo. Por hoje estamos mesmo a terminar. Mas antes de nos despedir, quero lembrar-lhe a si que se sente que a sua vida não anda para a frente, que todos nós somos energia. Quando a sua energia não está bem, nada corre bem. E uma terapia de equilibrar as suas energias com taças tibetanas vai-lhe fazer muito bem. Portanto, limpa a sua energia, você vai se sentir muito, muito melhor. Esta terapia também pode ser feita à distância. Portanto, saiba mais através deste número de telefone, que é do centro, é mais 351 seguido 210-929-040. Ou então envie um e-mail para amigamarilena.pt e diz assim, mas como é que eu me posso sentir melhor com essa coisa das taças tibetanas? É maravilhoso. Eu faço. Está bem? É maravilhoso. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, resolva assuntos pendentes. Siga em frente com a sua vida. Porque você merece tanto, mas tanto, ser feliz. Eu acredito em si.